Olá pessoal, Marco Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre a prova dos novos fora, tá bom? Já fizemos sobre multiplicação, aqui está, ok. Já fizemos sobre adição, na verdade isso aqui foi uma live, né? Só que eu vou fazer adição agora para ficar como aula, tá ok? Porque live é meio demorada, né? Tudo bem, já fizemos sobre divisão também, aqui está, ok. Então agora a gente vai fazer duas continhas sobre adição, só para deixar aqui em forma de aula e não em forma de live, tá bom? Por gentileza, se inscreva aí, estamos com mais de 3 milhões de inscritos, agora em 2023, há mais de 13 anos aqui no YouTube, tá? Então vamos fazer a nossa continha, então será 8, 3, 4, 8, 3, 4, a gente vai somar com 5, 6, 1, 5, 6, 1. Continha de adição, continha de mais, 4 mais 1 é igual a 5, isso aqui não é o importante agora, o importante agora é a prova dos novos fora, tá? 3 mais 6 é igual a 9 e 8 mais 5 é igual a 13, ok? Ok, então feito a adição, agora a gente vai tirar a prova dos novos fora. É muito fácil, pessoal, você vai somar este com esse, se passar de 9, você tira 9 e o resultado você soma com esse, se passar de 9, você tira 9. E o resultado você soma com esse, se passar de 9, você tira 9 e o resultado soma com esse, se passar de 9, tira 9 e o resultado soma com esse, se passar de 9, sempre tirando 9, ok? Então é o seguinte, eu não preciso fazer o que eu vou fazer aqui na frente, mas eu vou fazer só para vocês verem como que funciona. Então olha como que é, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, não precisava fazer isso, ó, 8 mais 3 é 11, vou até colocar aqui, ó, só para quem tem mais dificuldade, ó. 8 mais 3 é igual a 11, tá certo? 11 passou de 9, então tem que tirar 9 menos 9 é igual a, quanto que é um número menos 9? É só somar os dois algarismos aqui, ó, 1 mais 1 é igual a 2, olha que interessante, ou 11 menos 9 é igual a 2 também na adição, né? Pronto, sobrou 2 aqui, né, que era 11 mais 3, sobrou 2, agora 2 mais 4 é igual a 6, 2 mais 4 agora é igual a 6, não passou de 9, então a gente continua, agora deu um 6, ó, aqui no 4 já deu um 6, 6 mais 5 é igual a 11, então 6, vou colocar aqui, colocar lá mais 5 é igual a 11, passou do 9 sempre tirando 9, tá vendo? Então 11 menos 9 é igual a 2, tudo bem? Ó, 6 mais 5 é igual a 11, passou do 9, você tira 9, 11 menos 9 é igual a 2, Então estávamos aqui, né, agora 2 mais esse 6 aqui, 2 mais 6 não chegou a 9, então a gente continua, né? Então vamos continuar, 6 mais 1, aliás, 2 mais 6 é igual a 8, mais 1 agora para terminar, mais 1 é igual a 9, opa, chegou a 9, você tem que tirar 9, 9 menos 9 é igual a 0. Então é isso aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu fui somando e o resultado, fui tirando 9 e somando e o resultado soma com o outro, tira 9, sempre tirando 9, aqui está, 8 mais 3 é 11, menos 9, né, que é sempre 9 fora, né, 8 mais 3, 11, 9 fora é igual a 2, 2 mais esse 4 aqui é igual a 6, continua, 6 mais 5 é igual a 11, está lá, 6 mais 5 é igual a 11, 11 passou de 9, então tira 9, que é 9 fora, sobra 2, 2 agora aqui, né, mais 6 que está lá, 2 mais 6 é igual a 8, e aí eu já coloquei mais 1 também, que deu 9 também, ó, 2 mais 6 mais 1, 9, está lá, 9, 9 fora é igual a 0, então o resultado deu 0, quem que é esse 0, Marcos? Esse 0 é o 9 fora desses dois números aqui de cima na adição, pronto, encontramos o 9 fora desses dois números na adição, agora vamos encontrar o 9 fora desse número aqui, tem que ser igualzinho, tem que dar 0 aqui também, então vamos lá, vou fazer aqui agora este aqui, ó, então é 1 mais 3, 1 mais 3, repito, não precisa fazer isso aqui, tá, eu faço aqui só para você verificar, para quem tem dificuldade, 1 mais 3 é igual a 4, não chegou a 9 ainda, então continua, 4 mais 9, 4 mais 9 é igual a 13, 13, ok, é maior que 9, então a gente obrigatoriamente tem que tirar o número 9, né, é 9 fora, né, porque passou de 9, 13 menos 9 é igual a 4, ou 13 menos 9 é só somar esses dois algarismos aqui, ó, 1 mais 3 é igual a 9, é sempre assim, ó, 11 menos 9 é só somar os dois algarismos, vamos lá, a resposta dá 2, 8 mais 3 é 11, 11 menos 9 é só somar 1 mais 1 é igual a 2, e aqui é a mesma coisa, 1 mais 3 é igual a 4, então nós já estávamos no número 9, né, que deu 13, 13 menos 9 é igual a 4, agora o 5, 4 mais 5, né, 4 mais 5 é igual a 9, e 9, você tem que tirar o 9 também, então é 9 menos 9, vou colocar aqui, ó, 9 menos 9, que é igual a 0, pronto, terminou, esse é o 9 fora do número de baixo, coloca aqui, então a continha está certinha, tá bom, poderia ser qualquer número, poderia ser qualquer número, agora, pessoal, o outro método que eu faria para não precisar fazer tudo isso é aqui, ó, você vem direto aqui, ó, 8 mais 3, 11, 11 passou de 9, você tira 9, então 11 menos 9 é igual a 2, que na verdade está ali, vai olhando ali para quem tem dúvida, tá, 11 menos 9 é 2, 2 mais 4 é 6, não chegou a 9 ainda, 6 mais 5, 11, passou de 9, 11 menos 9 é igual a 2, que está aqui, né, 2 mais 6 é igual a 8, não chegou a 9, mais 1 que é igual a 9, 9 fora, 0, 9 menos 9 é 0, que nós fizemos ali, ó, ok, 8 mais 3, 11, 9 fora, 2, mais 4, 6, mais 5, 11, 9 fora, 2, mais 6, 8, mais 1, 9, 9 fora, 0, a mesma coisa aqui, ó, 1 mais 3 é 4, 4 mais 9 dá 13, 9 fora, 4, está tudo aqui, né, 13, 9 fora, 4, e 4 mais 5 é igual a 9, 9 fora, 0, 9 menos 9, né, ó, 9, quando fala 9 fora, é só tirar 9 aqui, ó, pronto, 9 menos 9 é igual a 0, então, os dois 9 fora, o 9 fora deste, com o 9 fora deste, bateu, ó, então, o continho está certinho. E uma outra forma que eu queria mostrar para vocês, pessoal, para a gente fazer rapidinho, olha como que é, tudo que der 9 aqui, você já elimina, você não precisa fazer nada disso, deu 9 aqui, já elimina, seja a soma dos algarismos, né, número, algarismo, 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 a soma dos algarismos, deu 9, já elimina, não perca tempo, olha que interessante, por exemplo, você tem aqui o 8 e tem o 1, já que você vai somar todos, então, já corta este com este, pronto, não existe mais, você já pode fazer isso, ó, elimina, 8 mais 1, 9, 9 fora, 0, já elimina, não existe mais esses dois, agora você verifica aqui o que dá 9 novamente, olha aqui, o 5 e 4, ó, 5 com 4 já elimina, não existe mais, isso é muito importante que você saiba também, 5 mais 4, 9, 9 fora, 0, então, por enquanto, temos 0, e olha aqui também, ó, 3 e 6 dá 9 também, ó, corta, corta, então, eliminou, não tem nada aqui, ó, não sobrou nenhum número, quando não sobra nada, é nada, é 0, olha lá, ó, então, é 0, é uma forma rápida de você fazer também, não perder tempo, é só cortar, ver o que dá 9 aqui, se tiver o 9 direto, igual a este aqui, já corta, não perde tempo, então, vamos fazer esse aqui agora, ó, o número 9 aqui, ó, porque você sabe que vai dar, que vai tirar 9, né, então, 9, 9 fora, já corta, elimina, não existe mais, aí sim, você vai fazer só com esses aqui, ó, 1 mais 3 é 4, 4 mais 5, 9, 9 fora é igual a 0, tá vendo, ó, o corta, corta também é muito importante que a gente vai fazer uma conta maior aqui, tá, vamos lá, muito bem, aqui está, pessoal, uma conta de adição, novamente, ó, 882.217.419, somado com 25.887.792, somado com 1.345.604, vamos somar e tirar a prova dos 9 fora para ver se dá certo, tá ok? Então, vamos lá, vamos fazer a conta da soma normal, vamos somar a continha e colocar o resultado aqui, depois a gente tira o 9 fora, tá ok? 9 mais 2 é 11, 11 mais 4 é igual a 15, deixa o 5, sobe o 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 9 é 11, 11 mais nada é 11, deixa o 1, sobe o 1, ok? 1 mais 4 é 5, 5 mais 7 é 12, 12 mais 6 é 18, deixa o 8, sobe o 1, 1 mais 7 é 8, 8 mais 7 é 15, 15 mais 5 é 20, deixa o 0, sobe o 2, 2 mais 1 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 8 é 11, 11 mais 4 é igual a 15, deixa o 5 e sobe o 1, né? Deixa o 5 e sobe o 1, 1 mais 2 é 3, 3 mais 8 é 11, 11 mais 3 é 14, deixa o 4 e sobe o 1, 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, 8 mais 1 é 9, deixa o 9 aqui, porque deu 9, né? 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, 8 mais 1 é 9, deixa o 9 aqui, né? Agora aqui, 8 mais 2 é 10, deixa o 0, sobe o 1, 1 mais 8 é igual a 9, coloca aqui o 9. Então, deu 909 milhões, 450 mil, 815. Vamos verificar os 9 fora desses todos juntos e ver se bate com os 9 fora desses todos juntos aqui, tá ok? Vamos ver aqui. Então, aqui está, pessoal, continha demais, você poderia fazer igual a gente fez no início, somar 8 mais 8 é 16, 16 menos 9 é igual a 7, 7 mais 2 é 9, 9 menos 9 é igual a 0, 0 mais 2 é 2, você poderia fazer tudo isso passo a passo, mas não precisa, pessoal, no 9 fora, o que quer dizer? Quer dizer que você vai tirar 9, vai cortar 9, eliminar 9, sempre que passar, chegar a 9 ou passar de 9, você vai tirar 9. Então, já que você vai tirar, não precisa nem somar tudo e ir tirando 9, já elimina logo de cara aqui, ó, o que tiver aqui de 9, você já corta, olha ali, ó, elimina não existe mais. Tem outro aqui? Ah, algum outro 9 aqui, outro 9 aqui, ó, já elimina não existe mais, tudo bem? E o 0 também, como aqui vai ser adição, você vai somar número por número, você vai somar o número com 0, não é nada, né? Qualquer número somado com 0, ele mesmo, então já corta também. O que tiver de 9 e de 0, você já corta. E outra coisa, como é adição também, você vai somar os números, quando der 9 ou mais de 9, você vai tirar 9, tem que tirar 9. Então, você já pode fazer isso aqui com qualquer um dos algarismos aqui desses três números. Você já pode fazer, por exemplo, 8, 8 mais 1 é igual a 9, onde que nós temos o 1? Olha lá, ó, então já cancela, 8 com 1 é igual a 9, 9 fora, 0. Então, quando der 9 aqui, você já elimina, eu fiz isso de propósito só para vocês verem como que funciona. Por exemplo, aqui o 8 novamente, opa, temos o número 1 lá, já cancela o 8 com 1, ó, pronto, porque dá 9. Ok, o 2 com 7 dá 9 também, onde que tem o 7? É um 7 ali, ó, já cancela o 2 com 7 também. Ok, o que puder cancelar aqui, vai cancelando. Temos aqui um 2 novamente, cadê o 7? Aqui, ó, já cancela também o 2 com 7, que é 9. Ok, temos um 4 lá em cima agora, 4 com 5, né, que dá 9, ó, já corta esse 4 com 5 aqui, já eliminou, não existe mais. Pronto, lá em cima não há mais nenhum algarismo, já eliminamos todos, vamos para aqui agora, 2 mais 7 é 9, tem o 7, ó lá, temos um 7 ali, ó. Ok, há um 2 aqui e há um 7 ali, então podemos cortar esse 2 com 7 lá também. Temos um 5 aqui, vamos procurar um 4, olha ele aqui, ó, 5 mais 4, já elimina também, que dá 9, né. Temos um 8 aqui, olha o número 1 aqui, ó, 1 mais 8, 9, cancela também. Temos um 8 ali, temos mais algum número 1 aqui, ó, 8 ali, tá vendo, ó, não há nenhum número 1 aqui restante, então deixa o 8 lá bonitinho para a gente trabalhar com ele. Temos um 2 lá no final, tem algum, há algum número 7 aqui, não há nenhum número 7 aqui, ó, tá vendo? Então deixo o 8 que já está lá e o 2 também. Vamos ao 3 aqui agora, 3 mais 6, 9, opa, já podemos cortar também, olha que interessante, eliminamos. Então, pessoal, olha como é fácil você fazer o corta-corta, fica muito mais fácil. Lá em cima, ó, não há mais nenhum algarismo, já eliminamos todos, olha como facilita a nossa vida na prova dos 9 fora. Aqui embaixo nós temos aqui o número 8, que ainda sobrou, né, e continuando aqui, sobrou o número 2 também, então temos o 8 e o 2 aqui embaixo, ó, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, ó, sobrou o número 4. Então temos 3 algarismos para trabalhar, olha como fica muito mais fácil. Então vamos somar 8 com 2, vou colocar um número maior aqui só para a gente enxergar melhor, então, ó, 8, 8 mais 2, 8 mais 2, que é igual a 10, concorda? 8 mais 2 é 10, né, 8 mais 2 é 10, já pode até cortar aqui, ó, que já estamos utilizando ele. 10, 9 fora, passou de 9, tem que tirar 9, então é 10, vou pôr aqui, ó, 10 menos 9 é igual a 1, né, ou se você somar 1 mais nada é o próprio 1, então aqui está. Então isso aqui é a resposta de 2 mais 8, então deu o número 1. Agora vamos ao número 4, então eu vou colocar aqui também, o 1 eu vou trazer para cá, 1 mais este 4 aqui, que já pode cortar, 1 mais 4 é igual a 5. Pronto, pessoal? Aquele 5 é o 9 fora desses 3 números enormes aqui, ó, 882.217.419 somado com esses outros aqui. Qual que é o 9 fora desses 3 números? É o número 5, aqui está, ó, viu como é muito mais fácil? Então você coloca um tracinho onde você achar melhor e coloca o número 5, esse é o 9 fora daqueles 3 números enormes. Agora, obrigatoriamente, o 9 fora desse daqui tem que ser 5 também, senão a continha está errada. Vamos fazer o corta-corta também? Vamos! Olha o 9 aqui, ó, elimina, não existe mais, olha o 9, elimina, não existe mais, olha o 0, qualquer número somado com 0, qualquer algarismo somado com 0, é ele mesmo, então o 0 corta também. Olha o 0 ali também, vamos cortar, não existe mais também. Olha o 4 com 5 que dá 9 logo de cara aqui, já cortamos e já cortamos, não perdemos tempo. Olha o 8 com 1 ali também, 8 com 1 dá 9, corta também, não perde tempo. Então aqui já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, opa, sobre o número 5 que era exatamente o que a gente queria, esse é o 9 fora desse número enorme aqui da resposta dessa adição aqui, o 9 fora dele é 5, pronto, terminou. Então a nossa continha está perfeitamente correta porque deu 5 aqui, o 9 fora deste número é 5, está aqui, e o 9 fora desses 3 números é 5 também, aqui está. Então é isso pessoal, mais uma aula sobre 9 fora, se você gostou, por gentileza, clica no jóia, se inscreva, deixa um comentário. Marco Zaba aqui no YouTube com vocês, novamente.